O Trimui Smart Pro se mostrou um excelente aparelho. Era um portátil que ninguém esperava, veio com um ótimo custo-benefício, principalmente nas promoções do AliExpress. Um aparelho que roda de NES até jogos de PS1, PSP e Dreamcast. E por falar nisso, na sua faixa de preço, é um dos melhores para rodar jogos de PSP. Agora a Trimui está lançando um novo aparelho. Esse aqui é o Trimui Brick, o seu primeiro portátil vertical. Antes da gente dar uma conferida no aparelho que já está disponível para pré-venda, deixa aquele joinha para fortalecer, se inscreva se você é novo por aqui, aciona também o sininho para não perder nenhum vídeo e bora dar uma conferida então do novo Trimui Brick. E pessoal, passando aqui para indicar três produtos bem rapidinho. O primeiro é o Galaxy S23 igual ao meu, com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, que está saindo a R$ 2.822 no Mercado Livre. E você que está procurando um controle para celular com ótimo custo-benefício, eu trago o D8 a R$ 121, você vai pagar 54 de impostos e frete grátis. Funciona com Android e também com iOS. E a terceira indicação para você que gosta de consoles portáteis, o R36S está saindo a R$ 182. Com ele você vai rodar jogos de NES até jogos de PS1, PSP e Dreamcast. O link dos produtos estão aqui na descrição. Duas cores estão disponíveis, sendo o branco e o preto. Podemos ver que o aparelho não conta com analógico, tendo de pad, botões de ação, três botões aqui de menu e atalhos, Start e Select. Por falar nisso, o aparelho tem dois LEDs aqui bem discretos. A Trimui está de volta com outro dispositivo com ótima aparência. O seu último portátil foi um grande sucesso, o Trimui Smart Pro. Embora tenha tido um lançamento difícil, eles continuaram atualizando e mexendo no firmware, o que o transformou em um dispositivo bem decente. No entanto, eles agora estão produzindo algo um pouco menor, em um novo formato vertical para agradar os fãs que gostam de algo mais portátil. É chamado de Trimui Brick. Aqui nós temos as especificações, sendo uma tela de 3,2 polegadas, CPU All-Inner A133P. Além disso, ele conta com 1 GB de RAM, Wi-Fi, Bluetooth 2.1, bateria de 3.000 mAh, carregamento SPC, placa traseira removível e botões de ombro. Além de conector de fone de ouvido e pesando 159 gramas. O aparelho é bem semelhante ao Mio Mini Plus, porém conta com uma iluminação de RGB na parte traseira. A matéria elogia a Trimui por conta das frequentes atualizações do Trimui Smart Pro, enquanto várias outras empresas simplesmente lançam o aparelho e deixa Deus dará. A comunidade tem que abraçar o aparelho para poder lançar custom firmware e melhorar o dispositivo, coisa que a própria empresa deveria fazer. Nesse quesito eu concordo e a Trimui está de parabéns. Esse é um pequeno trailer que a Trimui soltou, podemos ver os LEDs, como eu disse nos botões de Start Select, além do LED traseiro que parece ser bem discreto e não atrapalha na hora da jogatina. Na parte traseira podemos ver a barra de LED, mais ao meio do aparelho, o que aparenta ser uma entrada USB-C e também os botões de ombro. Na parte inferior do dispositivo dá para perceber que também tem uma outra entrada USB. Pode ser que essa seja a entrada de carregamento, enquanto a entrada superior possa ser de OTG. Além disso, temos a entrada de fone de ouvido na parte inferior do dispositivo e também o cartão microSD. O dispositivo já está em pré-venda no valor de R$ 80,00. Ele vai rodar de NES até jogos de PS1. Custando esse valor, será que vale a pena estar pegando um Trimui Brick? Eu espero que em breve ele chegue no AliExpress e em uma boa promoção a gente consiga comprar esse aparelho no precinho. Mas deixa nos comentários para mim, o que você achou do Trimui Brick? E qual das cores você achou mais bacana? Eu curti bastante as duas cores e fico meio indeciso em qual delas eu pegaria. Mas eu conto com você aqui nos comentários para me ajudar a decidir qual dispositivo eu posso estar escolhendo no futuro. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele joinha que fortalece bastante o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu sou o Lukita, esse é o Pocket Hype, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho